Não adianta ser vegano, olha aqui ó Ó, ó aqui ó, olha o pneu É charme, pô É Só come massa, olha aqui ó, só come massa Não come carne, não come Ó, ó, ó Olha, largar de pelado, a tribo comer uma frutinha dessa, só matou todo mundo Quase que acabou o programa Começaram assim, depois Você viu? Olha a frutinha, olha lá Olha a frutinha Olha a frutinha Vai anotando a frutinha Olha a frutinha Tira a frutinha Tira a frutinha Tira a frutinha Tira aí, recomenda aqui Então ó, esse negócio lá, reunião do chico Vai resolver aqui Vai resolver Então, tem que acompanhar lá, eu não sei Então, de flor de manhã É de noite Se for a tarde, eu não posso ir Vamos ter na hora A noite tem eco de chico Que eu não posso ir Não, deixa eu falar A gente vai de trem Cala, caralho Vai decidir Vai decidir Quem é que vai de carro E quem vai de quem Ah, tá Nossa, vai precisar ter uma reunião Não, não, não tem motivo Vou reunir Eu vou Ah, é Não, vamos sim Mas só marcar o horário Não tem carro Não, não tem Não, não, mas a questão não é essa Que horário que vai ser Tá, vamos tomar uma C". Vem ao e de lá A gente vai tomar E aí E aí E aí E aí E aí E aí